Reúna a família e veja o que o Natal representa pra você. Nós pensamos, até o dia 30, você pode doar brinquedos a todo custo pra meninos e meninas. Tudo é um presente, cada um tem o seu, cada coisa é diferente e cada um é diferente. Natal Solidário, Solidariedade, a nossa marca.